E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como usar uma função que permite carregar o fone de ouvido Galaxy Buds de uma forma totalmente sem fio aí no celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Já estou aqui com o meu fonezinho, quando eu coloco ele aqui no meu celular em uma posição que eu vou mostrar nesse vídeo, você consegue carregar ele de forma totalmente sem fio. Então nada de carregamento aqui com fio nele e eu vou aqui na parte do celular, na parte de trás dele e vou colocar o Galaxy Buds aqui. Vou fazer esse posicionamento, a luz dele aqui não está carregando e eu coloco aqui nessa parte. Coloquei, a luz ainda não está acendendo porque o recurso não está ativado, não acontece nada. Beleza, o que nós vamos fazer agora é ativar. Para ativar você pode simplesmente vir aqui na parte das configurações do smartphone, então está ali o config. Cliquei em configurações, tenho várias opções aqui disponíveis e vamos lá nas configurações da bateria, que fica um pouco escondida no caso aqui. Aqui ó, assistência do aparelho e bateria, várias opções aqui disponíveis, vou em bateria. Cliquei aqui em bateria, beleza, ele já traz várias outras opções e é só você vir aqui em Window, em Wireless Power Share. Wireless Power Share, clico aqui em cima, ele vai mostrar para vocês que você pode agora aproximar o centro do seu aparelho, aqui há dispositivos compatíveis para que ele faça o carregamento. Então, Wireless Power Share está desativado e vamos ativar. Ativei, você pode até dar uma lida aqui para entender mais do recurso e agora ao ligar a chavinha ele já está pronto para ser usado. Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas, truques e funções do smartphone que você pode conferir e usar aí no dia a dia. Está bem legal essa playlist porque tem muitas dicas que talvez você nem soubesse que estavam disponíveis. Agora o que eu vou fazer? Bem simples e rápido, vou virar aqui o smartphone da mesma forma que fiz no início do vídeo e vou posicionar o Galaxy Buds aqui. Ele está sem a luzinha aqui, também acesa, não está carregando, eu coloco ali. Ele vai fazer um barulhinho e mostrar que está carregando. Tem uma luzinha acesa ali e agora sim ele já vai mostrar que está carregando. Você vai notar que olha o que acontece. No seu smartphone ele vai aparecer ali, está com a luzinha certinho, está carregando aqui, está carregando certinho e nele ele vai mostrar ali que está com um dispositivo conectado e nele ele vai mostrar também que a sua carga vai descer um pouquinho. Então ele vai carregar o seu dispositivo usando a carga do seu celular. Enquanto você deixar ele aqui, ele vai permanecer com a luz acesa, permanecer carregando até que você tira ele aqui. Depois que eu tirei, ele faz mais um barulhinho dizendo que você tirou e quando você volta para o celular ele mostra o wireless PowerShare pronto para carregar. Aproxime o centro da parte de trás aqui. Vou cancelar e posso voltar naquela área ali e ele vai deixar desativado porque ele percebeu que eu estava usando e eu desconectei um dispositivo. Com certeza é um excelente recurso disponível aqui no seu smartphone Samsung. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.